Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal Milionariamente, eu sou Paulo Lima, estamos fazendo a leitura dos capítulos finais do livro de ouro de Saint-Germain. Falaremos hoje sobre o capítulo 31, o penúltimo capítulo, cujo título é Jesus e Saint-Germain. Vamos no momento das altas oitavas de luz, contemplamos as realizações do ano passado e entramos em vossa oitava de atividade humana, vemos e sentimos o grau de transformação que se produziu em apenas um ano. É algo verdadeiramente alentador e que assegura a meta final da liberação da humanidade, das cadeias e limitações de sua própria criação. Afinal, é triste que a humanidade não compreenda ser ela mesma a única criadora da limitação e desarmonia que existem. Em outras palavras, através da atividade descontrolada do externo, as personalidades se permitem requalificar constantemente a energia perfeita, a essência pura da própria poderosa presença eu sou, produzindo tudo o que é indesejável quando está dentro de sua habilidade, o manter-se harmonizado para que a perfeita inteligência e a energia fluam através da forma humana e não sejam requalificadas. Portanto, estas energias fariam sempre seu trabalho perfeito, não somente aperfeiçoando a forma humana, compelindo-o a expressar a perfeição divina, mas também deixando que a pureza e a perfeição fluam para o mundo do indivíduo, produzindo essa beleza, harmonia e êxito que todo o coração deseja. Pergunta Por que quase todo o mundo deseja a maior beleza, perfeição e abundância de todas as coisas boas? Resposta Porque é um reconhecimento interno do domínio dado por Deus a cada indivíduo, que todos podem manter em qualquer momento. Eu vos asseguro, amado Filho da Luz, que cada indivíduo pode afirmar seu domínio em qualquer momento, o que somente conseguirá através do reconhecimento e aceitação de sua própria presença eu sou. Isto possibilita que esta magna presença invencível se torne a poderosa inteligência governante. Portanto, não vedes que não há obstrução para esta poderosa presença, nem luta ou interferência de qualquer espécie? Eis porque a velha afirmação bíblica tão usada, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pode ser transformada em um poder dinâmico na vida de uma pessoa. Isto significa a harmonia e a aquietação da mente externa. No ano passado, dirigimos a atenção para muitas das afirmações bíblicas, dando maiores explicações sobre seu verdadeiro significado. Neste ano, esperamos trazer-vos uma explicação mais completa de todas as afirmações eu sou usadas através dos séculos para que a humanidade tenha a evidência, ante seus olhos, da liberdade e do domínio que estão dentro de seu próprio alcance. Regozijamos-nos e damos graças porque, neste ano, vai manifestar-se um apoio financeiro abundante para este trabalho e, assim, a luz ilimitada e as bênçãos serão trazidas à humanidade. Em todas as idades douradas passadas, quando a grande luz das altas oitavas desceu à terra, envolvendo e dissolvendo a criação humana que rodeava os indivíduos, estes estavam tão capacitados a alcançar as altas oitavas através da vista interna, ouvido e sentimento, que perceberam por experiência própria a verdadeira realidade. Verificaram, também, que a forma externa era somente a roupagem desta sábia e suprema inteligência que a poderosa presença eu sou usou a fim de encontrar expressão na oitava mais densa, para dentro da qual o humano se deixou atrair. Podeis, amados estudantes da luz, por uns instantes imaginar a grande alegria que isto traz aos corações da hoste dos mestres ascensionados, que se libertaram das mesmas limitações humanas que vós estáis experimentando agora através do esforço autoconsciente? Da mesma maneira que estes amados mensageiros conheceram com plena segurança esta liberdade, assim, um dia, a humanidade compreenderá que todos podem fazer um esforço autoconsciente necessário para o reconhecimento e aceitação desta poderosa presença eu sou e obter esta mesma liberdade. Não deixeis que nenhum dos amados estudantes cometa o erro de pensar que a grande presença eu sou atua independente do esforço próprio autoconsciente do indivíduo. Isto nunca pode ser feito. É verdade que depois que o estudante alcança certo grau de adiantamento, a lei parece começar a atuar quase automaticamente. Porém, isto é somente porque um forte impulso foi estabelecido ao redor do indivíduo. Deixai-me esclarecer-vos que, enquanto não tiver desascensionado, nunca deveréis deixar de fazer uma súplica consciente para a vossa própria liberdade. Hoje, repassarei algumas destas simples, ainda que todo poderosas, afirmações da verdade, porque desejo que cada estudante sob esta radiação tenha uma cópia delas, para que a leia pelo menos uma vez ao dia. A aqueles que fizerem isto fervorosa e conscientemente, eu darei a minha própria radiação individual para abençoá-los e assisti-los no caminho de sua liberdade. No ano passado, vos pedimos para carregar vossa mente, corpo, lar, mundo e atividade com a perfeição da poderosa presença eu sou. Agora, com vossa permissão, eu vos ajudarei e também carregarei vosso ser e mundo com esta poderosa perfeição e abundância. Eu vos ofereço esta assistência, amados estudantes. Que nenhum seja tão tolo para duvidar, porque eu sou Jesus, o Cristo da Galileia, a quem vós conhecestes pelo espaço de dois mil anos passados, quem vos está ditando esta prática e oferecendo esta assistência. Deixai-me assegurar-vos, outra vez, que este trabalho de São Germain e meu é completamente diferente de qualquer outra coisa dada ao mundo ocidental, porque neste trabalho não há conceitos humanos nem opiniões. Isto não havia sido possível anteriormente, até que a luz visível e os raios do som pudessem ser estabelecidos e através dos quais pudessem ser dadas a sabedoria e a instrução. Se vós, amados meus, como estudantes, fosseis capazes de compreender isso, quão grandes seriam as bênçãos e benefícios que receberíeis. A proteção que foi dada à América e a outras partes do mundo durante os meses passados transcendeu tudo o que eu conhecia em minha experiência. Se a humanidade pudesse compreender tudo isso, com disposição, cooperaria para mantê-la. Assim, esta atividade todopoderosa poderia ser aumentada. Somente podemos atrair vossa atenção à verdade, à realidade, como nós a conhecemos. Quando puderdes aceitar esta verdade plenamente e aplicá-la em vosso mundo e atividade, obtereis toda a prova necessária em vossa própria experiência para ajudar-vos a conhecer o poder pleno da verdade e do qual vos falei. A aceitação desta verdade, por parte dos estudantes, ajudar-me-á a carregar suas consciências e a encher seus mundos com a atividade correspondente. Aqueles que duvidem deverão esperar, porque a dúvida e o medo são as duas portas que todo o ser humano deverá passar para conhecer e obter sua plena e completa liberdade. A chave que abre estas portas é o amor divino. Quando cada um reconheça ser sua poderosa presença, eu sou o individual quem atua com a plenitude de todo este poder do amor divino. A porta em direção à sétima oitava de luz permanece aberta para todos os amados estudantes sob esta radiação, para que façam uma aplicação autoconsciente, sincera e desejosa. Isto, meus amados irmãos e irmãs, significa vossa liberdade. Sois capazes de alcançar com todo o poder de vossa consciência eu sou e ser livres? Enquanto eu estou ditando estas palavras aos mensageiros, através de amplificadores que vosso mundo externo ainda não conhece, estas palavras e esta radiação estão enchendo o mundo mental e sensorial da humanidade e começando a atuar imediatamente. À medida que os estudantes e os indivíduos forem contatando aos poucos estas palavras, encontrarão uma resposta imediata que os ajudará a sentir a verdade e a realidade do que falo. Esta humanidade que, através dos serviços religiosos das igrejas, está reconhecendo minha ascensão, porque não pode sentir a verdadeira realidade e saber que em meu corpo luminoso, eterno, ascensionado, eu posso e alcanço todos aqueles que abram seus corações para mim? Ó filhos da terra, aprendei a juntar vossos sentimentos da verdade com o reconhecimento da verdade que vós desejais manifestar em vossa vida. Então, estareis capacitados para alcançar qualquer altura do avanço em vossa busca da liberdade. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vossa poderosa presença, eu sou, é a verdade, o caminho e a vida. Vossa poderosa presença, eu sou, é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Vossa poderosa presença, eu sou, é a luz, é a inteligência que vos dirige, é vossa energia inesgotável, sustentadora. Vossa poderosa presença, eu sou, é a voz da verdade, falando dentro do vosso coração. É a luz que vos envolve em sua presença luminosa. É vosso eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. É vosso eterno reservatório de energia inesgotável que podeis liberar, quando desejais, através da reserva consciente que tiverdes feito. Vossa poderosa presença, eu sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, a qual chamais a ação e expressão em vossa forma humana. Vossa poderosa presença, eu sou, é a ressurreição e a vida de vosso corpo, de vosso mundo de ação, na perfeição que todo o coração humano tanto deseja. Atentai bem nisto, amados estudantes da luz. Quando estiverdes dizendo estas afirmações e o meu eu sou dizendo-as por vós, não vedes que não somente estamos fazendo por nós, mas também pelo resto da humanidade? Que quando estáis decretando algo acerca e através do eu sou, o estáis fazendo por toda a humanidade, do mesmo modo que para vós? Assim, a aplicação da expressão do eu sou se torna tão poderosa e inesgotável em sua atividade e atua para sempre, mais além do reino do egoísmo humano. Por quê? Porque vós estáis pedindo para todos os filhos de Deus a mesma perfeição que estáis chamando a ação para vós mesmos. Isto é possível somente no uso das afirmações e aplicação do eu sou, porque o atuar dentro da presença eu sou vos leva instantaneamente fora da atividade onde há egoísmo humano. Esta é a razão pela qual o estudante sincero, que expulsar toda dúvida e medo, se encontrará atuando dentro de uma esfera da atividade positiva e definida que não conhece atraso ou ausência de êxito em coisa alguma. Portanto, amados, não vedes como estáis atuando dentro de um mundo de infalibilidade onde vossos decretos capacitarão o pleno poder do eu sou para levar-vos à ação, permitindo que toda a desarmonia e limitação humana desapareçam? Agora, vos direi o decreto que a hoste de mestres ascensionados e estudantes fizeram à noite no Royal Teton. A liberdade, saúde, prosperidade e ação harmoniosa se derramarão sobre o mundo como nunca antes se havia experimentado na Terra. Os estudantes que se unirem a nós, usando este decreto, farão um serviço que os abençoará através dos templos. Somente porque a América é a taça, o santo graal. Sempre falamos dela em primeiro lugar. Todos devem saber, sem dúvida, que aquele que bendiz a América abençoa o mundo. Uma atividade, uma radiação, como nunca haviam sido conhecidas desde o apogeu da última era dourada de Atlântida, foram enviadas do conclave no Royal Teton, cuja descrição São Germão dará depois. A plenitude de meu amor, luz e bênçãos, deixo a vós e a toda a humanidade para que a luz dentro de vosso coração seja tão acelerada que não conheçais mais limitação de espécie alguma. E essa luz se torne tão poderosa que somente sua radiação consuma toda a criação humana acumulada através do passado ou presente, liberando a todos para sempre. Meu amor, envolva a todos para sempre. Jesus, o Cristo Encerramos a leitura do capítulo 31, penúltimo capítulo desta série, e vamos ler imediatamente o capítulo 32, que são três páginas e é o último capítulo desta série. Quero agradecer do mais fundo do meu coração a sua presença no canal. Você que seguiu esta sequência de áudios, que se conectou e que de alguma maneira permitiu que uma nova visão pudesse ser pelo menos avaliada pelo seu ser externo. As vezes parece simples, mas somente os guerreiros, somente aqueles que de fato estão buscando o caminho da luz, conseguem dar continuidade aos ensinamentos. Se você observar, faça uma avaliação, uma verificação, melhor dizendo, a quantidade de visualizações que tem os vídeos desta série, o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo desta série, até este momento. Cada um deles tem mais ou menos 1.500 visualizações. E ao chegarmos neste capítulo 32, a média de visualizações tem ficado na ordem, pelo menos até hoje, de 130, 150 visualizações. É um processo natural de auto-seleção. Por isso é que em vários momentos, ao longo desta trajetória, tanto São Germain, tanto Jesus, Bachara e todos os outros mestres que de alguma maneira manifestaram a sua voz através deste livro, nos dizem que um segredo, um dos segredos, para que se consiga a efetivação desta poderosa presença e o seu em nós, é preciso que se desenvolva foco, disciplina e perseverança. É preciso de foco, é preciso de disciplina e é preciso de perseverança. O filtro é natural, não é imposto de fora para dentro, mas é auto-imposto, literalmente, de dentro para fora. E, naturalmente, os mestres, tanto lá no passado quanto hoje, respeitam o tempo individual de cada um. Respeitam a capacidade, a possibilidade e, às vezes, a impossibilidade momentânea de ascensão. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades. Você, certamente, tem as suas. Estamos num caminho de auto-desenvolvimento e de crescimento. Mas é preciso lembrar, a todo instante, que esta divina e poderosa presença eu sou, manifesta no coração da humanidade, desde a sua gênese, ela é viva em nosso ser. Ela é presente em nosso ser. E quanto mais praticarmos, mentalizarmos, lembrarmos dela, verbalizarmos estas declarações, mas, mais, esta poderosa presença, eu sou em mim, em você e em nós, se manifestará, tanto na minha vida, quanto na sua, quanto na vida da humanidade. Vamos iniciar a leitura do capítulo 32, é o último capítulo. Ele é curtinho, para que possamos finalizar esta série de vídeos. Capítulo 32 Novo Ciclo Eu sugiro que algumas vezes ao dia pensásseis que sois uma espécie de estação de rádio, emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Deveis saber que nesta poderosa consciência, o poder ilimitado da poderosa presença eu sou flui para cada indivíduo, dando-lhe aquilo que está pronto para receber, trazendo instrução e decisão a todos. Deveis estar conscientes de que vossa mente é um centro divino tão poderoso que, em qualquer momento, podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconhecei que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra, da poderosa presença eu sou dentro de vós, e que tendes que obedecer a presença interna em todo o momento. Ordenai-lhe que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo o sentido de incerteza humana seja consumido para sempre. Hoje é o ponto focal de 10 mil anos, o começo de outro ciclo de 10 mil anos, no qual os grandes seres de Vênus, que sempre foram um instrumento de elevação da humanidade e da vossa terra, estão presentes neste dia, derramando a toda a humanidade uma poderosa radiação. Isto trará mais rapidamente uma estabilidade e confiança maiores nos corações de muitos dirigentes públicos, e fará que tenham um forte desejo de reestabelecer no mundo a confiança e a prosperidade, e fazendo-os sentir um amor mais profundo e lealdade para seu progresso, como nunca houve antes. Muitos terão aprendido que não podem governar a humanidade com mão de ferro, porque estão vendo que o excesso de autoridade que tanto desejam ter sobre os outros está sendo devolvido a eles mesmos para sua redenção. Se esta lição puder ser gravada suficientemente neles, uma grande calamidade será evitada. Neste período de aceleração, pode-se fazer em 20 anos coisas que em outros tempos levariam 100. Descrição do conclave de Ano Novo no Royal Teton por Saint-Germain, 1º de janeiro de 1935. Com grande alegria, contarei brevemente algo da atividade que se desenvolveu à noite no Royal Teton. 214 mestres ascensionados estavam presentes e os 12 de Vênus. Grandes raios de luz foram colocados permanentemente nas principais cidades da Europa, Índia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, África e nas Três Américas. Estabeleceu-se também uma atividade semelhante ou radiação da cidade dourada e Xambala, instituindo uma atividade tríplice para a benção da humanidade. Está sendo feito todo o esforço possível para impedir, tanto quanto se possa, a atividade destruidora no mundo. A atividade dos três meses passados foi altamente alentadora e temos grandes esperanças para este ano. Como respeitamos sempre o livre-arbítrio da humanidade, somente podemos confiar em sua cooperação harmoniosa com a radiação consciente que se derrama da mencionada atividade tríplice. Houve emanações de luz enviadas pelo grande mestre de Vênus, Jesus, e o grande diretor divino, como nunca havia visto em minha experiência. Os que têm estado a par de meus esforços sinceros para a benção das Américas uniram-se a mim com todo o poder para realizar-se todo o possível que a lei cósmica e a lei do indivíduo permitirem. As leis cósmicas estão dando cada dia mais liberdade de atuação a esta atividade, o que nos alenta muitíssimo. Muitos estudantes estiveram presentes à noite, pelo que estou muito agradecido. Há muitos detalhes da atividade que não posso revelar neste momento. Porém, asseguro a todos que foi uma maravilha, além de toda a descrição. A grande hoste de mestres ascensionados uniu-se ao meu amor, luz, bênção e opulência para os estudantes e para o mundo, e que este ano não tenha paralelo quanto à sua felicidade para a humanidade. Na plenitude do meu amor, Saint Germain. Chegamos ao final da leitura deste livro, 32 capítulos, mais de um mês de gravação, ou de gravações, melhor dizendo. Meu coração se enche de júbilo, de alegria e de gratidão. A gratidão, principalmente a todos vocês que de alguma maneira acompanharam estes áudios ao longo deste ciclo, deste período, acreditando que a intuição que me foi dada e até questionada por mim na origem destas gravações, internamente, naturalmente, meu ego questionando esta intuição, tenha sido de proveito para todos aqueles que se conectaram. Ainda que eu tenha e seja falho em várias questões, eu agradeço. Agradeço a inspiração e espero fraternalmente que o objetivo tenha sido atendido. Missão cumprida com muito amor, com muito carinho. Que as bênçãos de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo, do Mestre Saint Germain, de todos os mestres ascensionados, dos mestres atuantes através da força da fraternidade branca, possam cobrir de bênçãos a sua vida, que entrem em seu lar, que seu espaço seja inundado com as bênçãos da chama violeta, da chama dourada e da chama rosa. Sentindo no coração agora a presença de Mãe Maria, agradecemos a ela esta Mãe Sagrada, Mãe Bendita, que desde a origem dos tempos olha por nós, que ela possa tocar o coração de cada um de vocês. Eu agradeço e nos encontramos, meus amados, meus queridos amigos, nas próximas gravações. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, a você que acompanhou até o final, diga, comente, compartilhe a sua experiência, o quanto esse texto, a oitiva desse texto contribuiu com as suas questões pessoais, favoreceu a abertura dos teus canais, dos teus chakras, de alguma maneira fez algum tipo de alinhamento espiritual, fez conexões que talvez em algum momento você tenha recebido a intuição e acabou não completando e hoje fechando este ciclo você conseguiu concluir. Eu agradeço e nos vemos em breve. e nos vemos Amém. Amém.